Beleza, aqui quem fala é o Polvi e aqui vamos abrir dois pacotes do Pokémon TCG Pocket Pikachu, vamos ver o que a gente consegue Vamos ver se a gente consegue carta boa, piriri, pororó, o jogo lançou hoje Já pode baixar quem tá vendo o vídeo E vamos batalhar, bora batalhar, bora fazer amigos e batalhar Fazer amizade eu e você e batalhar também Dilgong, Clobopus, Wulu, Tenente Surge e WU, nada de bom Vamos ver aqui o que a gente consegue mais Vamos abrir o primeiro mesmo que aparecer Um Golden, Nidorino, Slipped, Magnemite e uma Mist Full Art Olha que bacana Nós conseguimos ela num baralho elétrico, né? Como é que é? Como é que são as coisas, né? É isso pessoal, espero que vocês estejam começando sua jornada E eu estou continuando minha jornada aqui, minhas contas foram salvas Tanto da Pikachu quanto do Mewtwo Então eu vou continuar minha jornada aqui free to play Não sei se um dia eu vou chegar a gastar dinheiro com o jogo Muito provavelmente que não Mas quem sabe, vocês que me mandam Se vocês me divulgarem, me ajudarem Dando likes, dando follow Quem não sabe eu não coloco dinheiro no jogo Mas eu acho que não é necessário não A gente já está com uns decks bonitinhos Daqui a pouco eu devo fazer muito mais coisa É isso aí pessoal Se você gostou, deixa o like Se inscrevam, sigam E vai ter muito mais Pokémon aí todos os dias Falou!